E aí pessoal, tudo beleza com todo mundo? Aqui quem está falando é o Mr. Zyndribus e hoje eu trago para vocês mais um vídeo comentado e mais um Mr. Detonado de Zelda Twilight Princess. E nesse vídeo aqui pessoal, vamos passar o templo da água. Então já pega um lanche aí, já prepara o almoço e prepara aí um leite com tode porque esse templinho aqui é gigante cara, vai uma hora aí mais ou menos. O Seraski. Muito bem, chegamos aqui na nossa primeira sala. Olha o tamanho desse Chuchu aqui cara. Da mãe zaiada viu. Eles ficam grudando um no outro e eles ficam desse tamanho aí né. Deixa eu ver como que está os esquemas aqui. Eu estou com uma fada e com um Chuchu amarelo. Eu vou usar aqui esse Chuchu rapaz, eu não preciso mesmo dele. Aí ó, enche já tudo. Já aproveito e já uso... Cadê o... Aqui ó. Vem aqui jovem. Dá aí um coisinha para mim. Opa, apertei o botão errado. Quase ferrei com tudo. O Chuchu vermelho a gente consegue oito coraçãozinhos aí se a gente precisar. Beleza. Fica a dica. Deixa eu tirar esse negócio da minha mão agora né. Vai que eu utilize ele sem querer. Vamos fazer assim aqui tá, eu acho. Espera aqui, Silicioso. Nós temos aqui mais um baúzinho com... Bombas d'água. Muito obrigado. Aqui deve ter só Roops e mais Roops. Ó, tem mais um baú aqui ó. Com flechas. 20 flechas. Já para a gente combinar nossas flechas aí né, com as nossas bombas. E é só isso. Aqui em cima a gente vai ter um botão ó, né. Uma alavanca para a gente puxar. Ó, mais um Chuchu aqui ó. E aí Chuchu, beleza? Espera aqui. Bem que o Link podia beber do chão né. Beber do chão as coisas aí não é muito bom né, mas... Nossa, que traiçoeiro rapaz. Você não acha que a gente consegue derrubar essas estalactites lá do teto, atirando nelas? Elas não parecem muito estáveis. Aposto que elas quebrariam facinho se você acertasse elas. Beleza, nós vamos acertar daqui a pouco com as nossas bombas e flechas. E aí jovenzinho, beleza? Opa. Vai daqui. Beleza, matamos um. Ó, ele fica só a máscara dele aqui né. Esses bichinhos aqui são aqueles bichinhos lá do Zelda, do Super Nintendo sabe. É, como que é o nome deles mesmo? Nós temos o chefão lá do Templo das Trevas né. O Real Marocinho né, o Real Marocchi. É como se esse daqui fosse um Real Marocchi. Utiliza máscaras né. Tem que tomar muito cuidado com esse político que ele faz isso daqui ó. Espera aqui. Maluco. Você tá maluco rapaz. Deixa eu já colocar umas bombetas aqui pra nós com o botão ZL. E a gente pode destruir o que ó. Ah. Podemos destruir esse, podemos destruir esse, podemos destruir esse daqui também. Esse aqui também? Esse aqui também. Fala aqui bicho chato. Cara, fica aí com graça velho. Aqui temos... Nada. Aqui temos nada. Vamos continuar subindo então aí Link. Aqui também não tem nada. Tem umas coisinhas ali em cima. Deixa eu dar só uma olhadinha. Ó, tem um baú ali em cima né. Com dinheiro pra gente. Ou com bombas. O que você prefere? Dinheiro ou bombas híbridos? Eu prefiro coração. Conseguimos 10 bombas. Beleza. Vamos subir aqui, Linkzinho. Pra nossa próxima saleta. Vamos lá. Ah, agora a gente tem um corredor. Ó, temos três corredores aqui nessa salinha aqui né. E aqui na ponta nós temos... Um silencioso. Mata ele em mim. Beleza. Um nisalfo né. Vamos lá entrar na sala principal do templo agora. Ó o nosso brinquedinho aqui ó. Vamos ter que mudar essa escada de lado. Pra gente tá visitando né. Indo até os outros lados das outras salas. Mas aqui tá fechado essas duas partes aqui ó. Então vamos descer ali embaixo. E encontrar outra alavanca pra gente mudar o lado da escada. Ó, aqui também já tá fechado. Se a gente cair lá embaixo, a gente pode voltar. Ó, tem um baú ali em cima, embaixo pra nós hein. Mas não dá pra gente pegar ainda não, eu acho. Tem que subir o nível da água um pouquinho, Link. Vamos ter que subir o nível da água, Zinderbis. Vamos ter que subir o nível da água. Igualzinho no... Ocarina of Time também ó. Ó, já vamos vir aqui. Nós temos um baúzinho ó. Com 20 flechas. E aqui ó, nós já temos acesso a uma porta. Essa porta... Eu vou entrar só pra mostrar pra vocês ó. Vamos entrar aí, Link. Ó, não dá pra gente passar pra esse lugar ainda ó. Porque precisa de ter água. É um fluxo de água aqui né. Pra tá girando essa... Essa roda d'água aqui. Eu acho que sim né. Então vamos voltar. Também não podemos passar aqui pros outros lados ali né. A única saída que a gente tem ó. É puxar essa outra alavanca aqui ó. Aí sim, Link. Agora a gente pode subir lá em cima ó. A gente tava preso aqui naquela hora né. Agora a gente pode vir pra esse lado direito ou pro lado esquerdo. Ah tá, esse daqui primeiro. Sai daqui. Ó, e podemos puxar essa outra alavanca também ó. Aqui do lado direito... Nós temos ainda outra roda d'água ó. Não dá pra gente passar pra cá ó. Então volta de novo, Link. E lá do outro lado ó. Tá fechado também com uma chave. Então também não dá pra gente ir pra aquele lugar ó. Só que eu lembro que daquele outro lado ali... Nós temos uma coisinha. Que coisinhas, Ingrid. Nós temos aqui um... Um jarrinho ó. Com um dianho dentro. Nossa, finalmente livre. Muito obrigado. Você é aquele cara legal que me ajudou outro dia, não é mesmo? Que bom te ver aqui de novo. Bom, já que a gente já se encontrou de novo, vamos ficar juntinhos? Eu vou estar junto com você, caso você precise teletransportar pra fora do tempo. E nós nos reunimos com o Uco de novo. Beleza. Vamos utilizar esse Uco nunca. Então vamos ficar com ele aí ó. Agora eu vou pegar... E vou puxar essa outra alavanca né. Porque a única porta que a gente pode estar passando... É aquela embaixo ali ó. Olha que legal, você aperta automaticamente e já funcionam ali as alavancas né. Legal. Gostei de ver rapaz. Nunca tinha prestado atenção nisso daqui ó. E a gente já encontrou aqui o nosso mapa da Dungeon ó. Beleza. Será que é grande esse templo aqui? Vamos ver? Nossa, gigante rapaz. Olha isso. Fazer o que né Link? Agora os templos vão ficando maiores aí ó. E os nossos vídeos também rapaz. Então vamos entrar aqui na nossa única portinha. Já tem um... Um Reumarok. Sai fora. Vamos ver se tem essa Lactites aqui também ó. Não, não. Aqui não tem nada não rapaz. Só temos esses... Essas... Tromba d'água, sei lá o que que é ó. Bom, beleza. Vamos dar a volta. Eu acho que é por aqui né. Eu sempre fico... É... Me enganando com o lado né. Por causa do Zelda... Twilight Princess do Nintendo Game Club. Ó, tem uma Estalactite aqui sim ó. É, a gente pode passar pra lá agora. E tem outra Estalactite ali também rapaz. Explode. Beleza. Opa. Sobe aí Link. Vamos passar pra aquele outro lado. Pra gente poder pegar aquela coisinha ali né. O que será que nós temos? Caímos lá embaixo né. Tem que esperar o nível d'água subir ó. Tomba, tomba, tomba e tomba. Beleza. Felicioso desviou do meu Spin Attack aqui. Do meu ataque de pulo. Sobe aí de novo Link. Por aqui mesmo. Vamos virar pra cá. Nossa senhora. Tudo bugadaço rapaz. Ô Jesus Cristo amado, Senhor Jesus Cristo. Vai pro lado, cacetada de agulha. Meu Deus. Isso, finalmente. Esperar o nível d'água subir então. Pula aqui. Pula aqui. Pra gente conseguir. Uma chave pequena. A gente vai usar essa chave pequena por quêzinho? Por que que não vai usar essa chave pequena? Pra abrir a única porta que a gente tem pra abrir ali no templo. Tomba, tomba, tomba. Spin Attack. Ah, não acertou o outro. Que pena. Bom, vamos subir aqui. Vamos voltar naquela sala principal. Porque no segundo andar, né? A gente pode estar usando lá a nossa chave. Então, letra, bora. Beleza. Continua ele, hein? É... Eu acho que tem que mudar o nível da escada de novo, eu acho. O lado da escada, né? Deixa eu ver se precisa, se não precisa. Não, não precisa, não. Ele fica desse lado aqui, ó. A gente vai mudar depois, né? Vamos pra lá então, Link. Letra, bora. Mais um Heumarok. Desvia dele aqui. E vamos ver essa sala do que é feita. É uma salinha pequena até, ó. Lado esquerdo e lado direito. Ó, lado direito tem um baú. E um Tektit. Nesse baú nós temos mais bombas, rapaz. Como a gente vai ter que usar bastante bomba nesse templo, então o templo já fica nos dando bombas. E também nos dando flecha aí, ó. Ó. Já temos uma estalactite. E mais uma. Vou explodir tudo aqui, ó. Nós não vamos ganhar nada com isso, mas também... Nós não vamos perder nada, né? Vamos perder bomba e flecha só. Nós vamos ganhar também nesse templo um monte. Então, vamos gastar. Ô, Link, vai pro lado aí fazendo um favor. Muito obrigado, jovem. Já temos mais uma alavanquinha aqui pra nós, né? É isso. Caso a gente volte aqui pro outro lugar, né? Fica mais fácil pra gente voltar depois, ó. Aqui dá pra gente explodir com bombas? Dá pra gente explodir com bombas, rapaz. Então segue em frente aí, ó. Desvia desse Heumarok. Ele é Tebora. Vamos lá. Olha só esse bichinho aqui, velho. Esse bichinho aqui a gente vai ter que puxar ele pra fora com o nosso... Com um item que a gente vai conseguir aí, né? Se não me engano, dá pra destruir ele assim também, ó. Ah, isso mesmo, ó. Explode ele aqui com... Ele não, né? A bolha dele com uma bomba. E a gente consegue passar destruindo ele, né? Ou voltar pra cá também. Vamos vir pra cá agora, Linkezinho. Onde nós temos mais um baú. E nós temos também um... Um silencioso. Ó, aqui nós temos o quê? Nós temos uma chave pequena. A chave pequena que a gente vai usar lá, ó. Só que a gente não pode voltar mais por aqui, né? Então, Link... Vamos dar a volta, né? Por essa salinha aqui, ó. Ah... Tem uma roda gigante aqui embaixo, rapaz. Tá, e dá aqui. Que silencioso. Ah, caiu lá embaixo, rapaz. Já era. Ah, nesse ladinho nós temos... Nós temos... E desse outro lado nós temos... A morte. Quase que eu caí lá embaixo. Temos nossa portinha. A gente vai dar a volta pra abrir aquela outra porta lá com a nossa chave. O cara aqui... Vai fora. Será que o silencioso reviveu aqui? Ah, dessa vez eu não vou matar ele, não. Ah, não. Tá morto mesmo, rapaz. Pensei que ia reviver só de mudar de sala. Ah... Beleza. Vamos destruir aqueles... Jarrinhos e vamos ter que subir ali em cima, né? Tá sem água aqui, ó. Vamos ter que ativar a água. Olha que legal, ó. Olha que legal, ó. Nunca olhei ali embaixo. Interessante. Ó, aqui tem 10 rupees. Na verdade foram 20 rupees, né? Dois azuis, um amarelo. O azul vale 5, o amarelo vale 10, né? O amarelo vale 10? 20 rupees. Pula aí, jovem. Tem mais tech tips daqui, ó. Eu vou matar esses tech tips também. Tech tips, morra. Dinheiro, só que não, né? E você, jovem? Morra também. Dinheiro. Não, não. Nem flecha, nem bomba. Muito menos coração. Ah, tem outro ali também, ó. Tech tips. Olha que legal, o Link defendeu. Nem pedi pra defender, ele defendeu. Aí sim, Link. Tá esperto, meu filho. Não precisamos defender. O Link defende sozinho. Mais bombas. Muito obrigado. E aqui tem uma escadinha, ó. Vocês viram que tem um baú lá do outro lado, ó. O único jeito de conseguir aquele baú é utilizando o item que nós vamos conseguir nesse templo. Como a gente não tem o item, primeiro vamos puxar aqui, ó. Beleza, depois a gente volta nesse lugar pra gente conseguir o nosso itemzinho, né, Link? Por enquanto, vamos descer, vamos escorregar aqui. Olha que beleza, Creuza. Da hora, né, cara? Acho que 10. Muito bem. Agora que o nível da água já tá um pouquinho mais elevado, ó. A gente pode ir até aquela... Até esse lugarzinho aqui, né? Dá pra gente subir aqui? Dá sim, Link. Joga aí, jovem. E beleza. Abrimos a porteira pra esse lugarzinho aqui, né? Vamos vir por esse lugar que a gente já passa também aqui pro lado esquerdo dessa sala pra gente pegar tudo e todos, né? Se tiver alguma coisa pra pegar ali, ó. Mano, esses morcegos não param de renascer, velho? Poxa. Ah, só que aqui a gente tá fechado, rapaz. Opa! Nós temos uma fadeta ali, jovem. Pera aí que eu quero. Pera aí, fada. Eu vou utilizar esse... Esse negócio só pra pegar você. Se não tiver como pegar, a gente... Pega outro depois. Ah, rapaz. E nós temos duas fadinhas pra gente agora. Nossa Senhora. Agora eu posso morrer duas vezes. Só que não, né, rapaz. Ó, não dá pra gente passar pra lá por enquanto? Não. Então viemos pra cá só pra... Só pra pegar a fada. Só pra isso, só. Como se não fosse nada, né? Dá a volta aqui, jovem. Aqui tá girando já? Aqui já tá girando, ó. Eita, nós. Já tamo... Já tamo revivendo o nosso templo aqui, ó. O templo tava parado, tava morto. Já tamo botando uma... Uma cara nova nesse templo. Agora a gente vai utilizar essa... Esse fluxo de água, né? Pra gente mudar a escada e fazer a água descer naquela outra sala. Pra gente... É... Girar aquela roda d'água, né? Que a gente não conseguia passar lá no... No começo. E o nível d'água também subiu um pouquinho, ó. Vai aqui, jovem. Será que dá pra gente pegar alguma coisa lá embaixo, Link? Será que? A gente já vai ver depois. É já. Pera aí. Dá pra gente descer lá embaixo? Vamos ver. E nós conseguimos? Não, não. Não conseguimos. Então vamos subir aqui. Vamos virar naquele lugarzinho. Pra gente descer lá embaixo. Pra depois virar no outro lugar. Pra gente descer no outro lugar lá embaixo. Vamos lá, Link. Primeiro. É legal se nessa parte que... A escada viesse, o Link levantasse a perna, né? Ia ficar bem legal se acontecesse isso daí. Beleza. Ó, pelo menos ganhamos 5 rupees. Aqui. Dá pra gente descer ali, Link? Dá pra gente descer ali, eu acho. Beleza. Então já desce. Ó, tem umas piranhas aqui, ó. Belezinha. E conseguimos o carimbo da letra K. Beleza. Ó, esses peixinhos aqui, ó. Deixa eu ver só o que que eles são. Dá pra pescar ele, né, Link? Só botar o botão Y pra cima aqui, né? Quero ver o nominho deles. Ó, ficam tudo reunido ali, velho. Não tem nem isca. Beleza. Conseguimos um peixe caveira. Ele parece bem mais forte do que isso daí, ó. Esse peixe é proibido. Então, não vamos nem adicionar ele no nosso jornal. Joga fora. Legal, né? Chique 10. Vamos descer aqui então, Link. Sobe aí, jovem. E o bicho tá vindo. Beleza. Agora. Dá pra gente puxar a escada pra esse lugar aqui, ó. Não dá, não? Não, ainda não. Vamos virar pra cá agora? Mas aí eu fico preso no templo, né? Pera aí. Calma lá que tô perdido. Ou tem que descer naquele lugar? Tem que descer naquele lugar ali, eu acho, né? Então vamos dar a volta. Vamos subir aqui em cima. Nesse lugarzinho aqui, né? Vamos lá. Ah, é, então. Legal se nessa parte que batesse a escada, o Link levantasse a perna, né? Ficava bem legal, cara. Mas ele não levanta, né? O fiá da mãe não levanta. Vai fora. Beleza. Agora que tá gerando esse negócio aqui, ó. A gente pode tá visitando essas duas salas. Ah, e aquela outra salinha ali, a gente tem que subir o nível da água de novo, ó. Então depois nós voltamos aqui. Primeiro, é nesse lugar que nós temos que ir? Não lembra? Vamos ver esse lugar primeiro. Se não for esse lugar, vamos no outro. Eu acho que é no... É nesse mesmo, eu acho. Isso mesmo. E aqui nós temos... Uma chave pequenininha. Vai fora. E nessa porta aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó, ali também é proibido. A gente vai entrar aqui, ó. Só que nós temos um porém. Tá fechado esse lugar. Olha só, rapaz. 15 rupees aqui. Beleza. Vou ficar rico desse jeito. Depois a gente pode gastar esse dinheiro todo lá na... Na Vila Cacarico. Depois a gente pode gastar mais dinheiro ainda. Comprando mais algumas coisas aí desnecessárias. Vamos vir pra cá. Já pulo aqui, meu filho. Vamos visitar essa outra salinha, né. Entrar nessa outra portazinha. Vamos lá. É, aqui nós temos que usar o item, ó. E desse outro lado... Deve ter dinheiro aqui, né. Aqui é a ganância, como sempre. Utiliza ele, hein. Que é a nossa chaveta. Vamos lá. Hum. Vamos ter que usar nossas botinhas aqui, né. Beleza. Olha aqui, bicho. Ó, aqui tem um fluxo de água, ó. Tem que tomar muito cuidado pra ele não empurrar a gente desnecessariamente, né. Então já utiliza a bota aí que ele não empurra a gente. Aqui nós ganhamos 20 rupees. Tô louco, 20 rupees num baú desse tamanho, cara. Chalapá. Ó, e aqui nós temos... Explodiling. Nossa bomba d'água. Aqui. Esse bicho não morre nem com bomba, velho. Ali em cima, acho que não tem nada, né. Ali tem a morte. Deixa pra lá, então. Se tiver alguma coisa, a gente volta aqui depois, ó. Da manhã acertou eu, rapaz. Beleza. E aí, gente. Chegou naquela parte, naquela salinha que tava fechada, ó. Vamos subir aqui, Link? Hum. Olha lá, ó. O Link olhou pra cima e tava caindo alguma coisa do teto. O que será que tem ali em cima, Link? Tem um gelão aqui em cima. Ah, não, gelão. Sai de mim. Vamos no spin attack aqui, ó. Ou dá pra ir na flechada também, né. Sai daqui. Ó, o gelão vai pular lá em cima agora, ó. Vamos ficar esperto na sombra do gelão, ó. Opa. Quando ele ficar esperto aqui, a gente mete o spin attack na língua dele, ó. E aí, gelão? Vai fazer o quê, meu filho? O gelão ficou bravo. Eita, nós. Cuidado aí com o gelão, ó. Jogou mais bichinho, né. É, gelão. Vamos lá. Spin attack. Vai daqui. Mais um só. O gelão de novo vai se jogar aqui, ó. Opa. Pulo. E linguada. Ah, spin attack na língua. Linguada no spin attack, meu. Ó, tamo quase vencendo já. Deixa eu tirar essa bomba da minha mão, ó. Porque vai que, né. Então, pois é. Eu utilize a toa. Os fininhos do gelão já morreu. E aí, gelão? Vai fazer o quê? Tem que tentar esmagar, né. A única coisa que tem pra fazer. Opa. E morreu? Eita, nós. O gelão comeu um negócio aqui, velho. Vamos ver o item que o gelão comeu? E nós conseguimos o claw shot. Esse daqui é uma garra que tem uma corrente bem grande, né. Beleza. A gente pode acertar esse claw shot, né, quando a gente vê esse item. E conseguir pular grandes distâncias com o claw shot. Se você ficar preso no teto, você pode descer pra baixo e subir pra cima com o analógico. É, subir pra baixo e descer pra cima, né. Beleza, ó. Ó, já tem um monte de lugar pra gente ir aqui, ó. Eu vou ali primeiro só pra ver o que tem. É, deve ter só rupens e mais rupens, né. Mas eu tô fazendo 100%, então vamos entrar aqui, rapaz. Nós temos 10 rupes. Ô, louco, rapaz. 25 rupes. Aí sim, hein. Vamos subir aqui em cima. Ó. Acertar de longas distâncias pra gente chegar a longas distâncias. Aqui tem 15. Tem mais lugares aqui? Tem só mais um lugar, né. Então se tem mais um lugar, Link, vamos lá. E aqui tem 10. 25, 15, 10. E o último lugar pra gente ir... É aquele lugar que tava fechadinho pra gente, ó. Agora a gente abre e já passa pra lá. Será que o rupi também, ele se regenera? Regenera, rapaz. Mais 15 rupis pra nós, então, ó. Nossa, 680 já? Bastante, hein. E aí A CIDADE NO BRASIL